Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é como eu cuido do meu cabelo pós viagem de praia Recentemente eu fui pra Cabo Frio, fiquei uma semana lá e eu fui muito pra praia e piscina E meu cabelo ficou detonado, principalmente loiro, porque loiro resseca muito as pontas e tudo mais E sempre quando eu vou muito pra praia e piscina, eu faço muita hidratação em casa mesmo Porque as vezes não tem muito tempo pra ir pro salão e tudo mais Então muitas vezes eu faço hidratação em casa, quando eu não tenho muito tempo Eu vou mostrar pra vocês um pouco hoje como eu hidrato meu cabelo em casa Desde agosto do ano passado eu comecei a todo domingo fazer hidratação em casa mesmo Eu lavo meu cabelo, coloco o creme de hidratação, fico um tempo com o creme de hidratação E eu tô fazendo essa hidratação em casa algumas vezes E tem outras vezes que eu vou no salão e faço a hidratação Porque as vezes sábado e domingo eu passo o dia na praia Então acaba que sábado eu lavo cabelo normal quando sai da praia Mas aí domingo tem praia de novo Aí domingo eu faço hidratação E aí eu geralmente faço hidratação mesmo no domingo Porque muitas vezes eu vou na praia de domingo Ou só de sábado ou só de domingo Então eu vou mais na praia geralmente de domingo Então domingo quando eu saio da praia e venho pra casa Eu já faço hidratação, já hidrata E aí todo aquele ressecamento da água do mar já vai embora Porque eu já faço hidratação em casa no mesmo dia Eu vou fazer a minha hidratação com os produtos da Vela Eu tô usando os produtos da Vela Porque como eu sou loira Geralmente no salão falam que as mulheres loiras Têm que usar mais os produtos da Vela Que é mais profissional Que é adequado pra cabelo loiro Eu tô usando bastante dessa linha aqui E eu também tô usando uma outra linha da Vela Que a embalagem é branca É um outro tipo de shampoo e creme da Vela Então, eu lavo o cabelo aqui no tanque Então eu coloco a cabeça aqui embaixo da torneira E lavo o cabelo aqui Passo o shampoo, depois eu passo o creme E acabou E aí eu coloquei aqui o shampoo E o creme E aí depois eu vou prender meu cabelo Depois que passar o shampoo E aí depois que passar o creme Eu vou prender meu cabelo com a piranha E colocar essa toca Essa toca de hidratação Que a gente usa em casa Então eu sempre coloco essa toca E fico 30 minutinhos E aí depois que passa 30 minutos Eu só vou no banho E tomo banho normal E tiro o creme do cabelo Então gente Eu vou começar a lavar meu cabelo aqui E aí E aí E aí E aí Gente, então Já fiz hidratação Já lavei meu cabelo com o shampoo Já passei o creme E eu coloquei E eu prendi meu cabelo aqui dentro dessa toca Que é essa toca de hidratação Eu prefiro fazer a hidratação aqui no tanque mesmo Porque no tanque Pra mim fica mais fácil de lavar o cabelo Do que dentro do chuveiro Mas você pode fazer a hidratação também no chuveiro E agora tem que esperar 30 minutos Tem gente que faz a hidratação por 15 minutos 20 minutos Mas eu gosto de deixar por 30 minutos E eu vou deixar por 30 minutos E daqui a 30 minutos eu volto Eu vou deixar por 30 minutos Gente, já tomei banho E eu vou passar esse Living da Vult E eu vou passar esse vídeo 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 E eu vou passar esse vídeo